O amor vai explodir E vai trazer Vida aos mortos Eu quero ver Essa revolução O amor O amor vai explodir E vai trazer Vida aos mortos Eu quero ver Essa revolução Perdido em tua liberdade Nesse mundo Vencerei Diga Meu Deus não está morto Viva essa Aqui dentro de mim Rugindo como um leão Meu Deus não está morto Viva essa Aqui dentro de mim Rugindo como um leão Ele ruge Ele ruge Ele ruge Como um leão A esperança Cresce As trevas Fugirão Na festa Morte Eu necessito De ressurreição Perdido em tua liberdade Senhor Senhor Esse mundo Vencerei Meu Deus não está morto Viva essa Aqui dentro de mim Rugindo como um leão Meu Deus não está morto Viva essa Aqui dentro de mim Rugindo como um leão Ele ruge Ele ruge Ele ruge Ele ruge Como um leão Ele ruge Ele ruge O céu vai ruge O fogo cai Sobre nós O chão vai tremer Com o som Do avivamento O céu vai ruge O fogo cai Sobre nós O chão vai tremer Com o som Do avivamento O céu vai ruge O fogo cai Vai sim Vai sim O chão vai tremer Com o som Do avivamento Meu Deus não está morto Ele viva essa Aqui dentro de mim Rugindo como um leão Meu Deus não está morto Viva essa Aqui dentro de mim Rugindo como um leão Meu Deus não está morto Viva essa Aqui dentro de mim Rugindo como um leão Meu Deus não está morto Ele viva essa Aqui dentro de mim Rugindo como um leão Ele ruge Ele ruge Ele ruge Como um leão Ele ruge Ele ruge Ele ruge Como um leão Ele ruge Como um leão Ele viva Ele está em nós Amém?